A sífilis é uma doença transmitida da mãe para o bebê durante a gravidez. A sífilis congênita coloca em risco a saúde da criança. Por isso, a mulher e o parceiro devem fazer o exame pré-natal juntos. E fazer o tratamento que é simples e gratuito. Cuide da saúde de sua família. Proteja-se da sífilis, AIDS e outras doenças. Use camisinha. Governo de Sergipe. Trabalhando pra você. Governo de Sergipe.